O feriado de Natal foi marcado por afogamentos, gente. E a gente faz um alerta para o Ano Novo quando o risco é maior. Por que o risco é maior? Porque no Ano Novo a turma gosta de beber, gosta de beber e ir para o lago, beber e ir para o rio, beber na beira do lago. Essa mistura de álcool com água é um perigo, gente. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente para trazer esse alerta, né Larissa? Porque infelizmente em um dos casos o afogamento foi de pai e filho, né? Os dois morreram afogados. Exato. Esse caso aconteceu em Kumari, né? Durante esse feriado agora do Natal, infelizmente o pai viu aí o seu filho de 30 anos se afogando e decidiu entrar na água, Manuela, para tentar socorrê-lo. Mas infelizmente os dois acabaram sumindo e depois das buscas feitas pelo corpo de bombeiros da região, né? E outras praças ali de apoio à cidade de Kumari, né? A zona rural de Kumari, eles conseguiram encontrar o corpo dos dois. O outro caso aconteceu em Senador Canedo. Nesse caso, um jovem de 20 anos ainda continuam as buscas. Não se sabe ainda o paradeiro dele durante esse rio. De acordo com as informações, ele teria entrado para poder atravessar com um amigo. Os dois começaram a se afogar, mas o rapaz, o parceiro dele ali, o amigo dele conseguiu sair. E esse jovem desapareceu em meias águas. E por isso que as buscas continuam. A gente está entrando em contato, inclusive, até mesmo com a família para saber todos os detalhes, né? Estavam ali bebendo, qual que era a situação, como você bem disse. São dados, informações que a gente sempre bate na tecla com o corpo de bombeiros, né? Militar do estado de Goiás, que faz esses salvamentos. Mas infelizmente muitas pessoas insistem, Manuela, em às vezes cometerem ali excessos, né? Na beira de rios, de lagos. E infelizmente, gente, água não se deve brincar. Só para você de casa ter ideia, no ano de 2022 foram registrados 105 afogamentos e o corpo de bombeiros do estado de Goiás atuou nisso, fez o salvamento dessas pessoas. Só que agora, em 2023, até o dia 22 de dezembro, os dados são de 174 afogamentos onde o corpo de bombeiros atuou e conseguiu salvar essas vidas. Ao meu lado aqui, o major Pedro Nery, que vai trazer informações, essas dicas. Alerta, na verdade, né, Manuela, para as pessoas que vão se divertir agora nesse final de ano, que estão indo aí para lugares como Pirinópolis, outras regiões de cachoeira, de rios, de lagos. E tudo precisa de um cuidado redobrado, né, major? Bom dia para o senhor. Bom dia. A gente está trazendo essas dicas porque está chegando um período de férias, né? As pessoas procuram mais essas regiões para se divertir. Então, o que a gente aconselha? A pessoa não subestimar, superestimar os perigos do meio líquido, né? Eu consigo atravessar, eu consigo enfrentar essa correnteza, né? E isso, superestimar a sua capacidade de nado, né? Então, assim, as pessoas não devem ter esse comportamento imprudente, não misturar bebida alcoólica e depois entrar na água, né? E nesse caso do pai que entrou para salvar o filho, isso não é um comportamento que a gente aconselha, né? O que você pode ser feito? Você pode lançar para a vítima que está se afogando qualquer objeto que flutue, um pneu, um isopor, até pegar um galho mais longo, né? Levar para essa pessoa e ir puxando ela para a margem. Então, esse tipo de atitude para você não se tornar uma nova vítima, né? Porque nesses casos específicos de Comari, né? Onde o pai entrou ali na água para poder tentar salvar o filho, né? O que acontece? A vítima já está ali desesperada, ali se afogando. O que ela faz com a outra, dos cenários que já foram vistos pelo corpo de bombeiros? Então, nessa situação, o que mata a pessoa é a pessoa se apavorar. Ela se apavora e ela tende a puxar a outra pessoa para o fundo. Então, as duas acabam se afogando nessa situação. Então, as duas podem ser puxadas para o fundo pelo desespero da vítima, né? E as duas podem se tornar uma nova vítima, né? No caso do rapaz, senador Carento, que estava tentando fazer essa travessia também com um amigo, é importante lembrar que a água esconde vários perigos, né? Às vezes uma pedra, às vezes um sugador, como o pessoal costuma dizer, né? Tudo isso deve ser avaliado. Exatamente. Então, ele tem uma atitude que a gente não aconselha, que é superestimar a sua capacidade de nada, né? Ele falou, não, eu consigo atravessar e consigo voltar. E foi nessa situação de voltar, quando ele não conseguiu voltar, né? Então, tem essa situação também dos sugadores, que as pessoas geralmente encontram. Esses sugadores dificultam a pessoa de nadar, de chegar à margem. Então, tudo isso pode levar a pessoa ao óbito, né? Major, um detalhe importante. Piscina, rio, mar, qualquer lugar que nós vamos, é importante usar o colete, por exemplo, salva-vidas, que poderia ali ter evitado esses acidentes com morte. O colete salva-vidas é o melhor item de proteção individual que a gente aconselha, né? Ele evita muitos acidentes, evita a pessoa afundar, se afogar. Então, se você está nadando, se você está em uma embarcação, em uma moto aquática, use o colete salva-vidas, que ele salva vidas. Certo. Outras dicas que a gente pode trazer, outros alertas para a pessoa se comportar, além dessa questão de não entrar na água, se tiver outra pessoa se afogando, de atirar um objeto do colete. Quais outras informações a gente pode passar para os nossos telespectadores? Bom, em ambiente de cachoeira, é bom você ter noção de como está a previsão do tempo naquele dia. Se vai chover, né? Porque nós temos aquele fenômeno chamado cabeça-tágua, onde o nível da água aumenta repentinamente, né? E pode te levar, a correnteza pode te levar, pode te arrastar e você se tornar uma vítima aí e a óbito, né? Piscinas e ambientes domésticos, assim, você não pode misturar bebida alcoólica, né? Evitar fazer brincadeiras perto da piscina, porque você pode cair, bater a cabeça, né? Ficar inconsciente, né? Criança deve estar 100% do tempo supervisionada pelo pai, ao alcance de um braço da criança, não se distrair, né? Quando essa criança estiver na piscina, né? Lembrando que criança mais velha, o irmão mais velho não supervisiona a criança mais nova, tem que ser um adulto realmente. Então, todos esses cuidados a gente deve ter nesse período de férias. Caso aconteça algum acidente, qual telefone ia acionar o Corpo de Bombeiros? Em caso de acidente, ia acionar 193 Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Tá certo, muito obrigado, Major Nery. Então, conversando conosco aqui no Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, né, Manuela? E a gente reforça, então, se você vai para a piscina, rio, mar, tome os cuidados necessários. Se alguém estiver ali se afogando, não entre na água. Tente jogar um desses objetos citados aqui pelo Major Nery, ou até mesmo já ligue de imediato para o Corpo de Bombeiros para solicitar esse socorro, porque eles são preparados para atuar nessa situação e saberão como salvar essas vidas. Manuela. Obrigada, Larissa, pelas informações ao vivo para a gente, então.